Agora a gente fala sobre saúde. Em dezembro, uma campanha alerta para a importância do diagnóstico precoce do HIV e da sífilis. Chamada de Fique Sabendo, a ação vai intensificar a realização de testes e orientações preventivas. Sobre esse assunto, eu converso com Camila Ixizava, que é gerente dos serviços ambulatoriais especializados da Secretaria de Saúde de Rio Preto. Camila, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço o convite. Camila, vamos começar falando já da campanha Fique Sabendo. Ela já começou justamente no dia 1º, que marca o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e segue até quando? Segue até o dia 7 de dezembro. É uma campanha que é uma iniciativa do Estado de São Paulo, em comemoração ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS, todos os anos, no mês de dezembro, comemoramos o dezembro vermelho. A campanha Fique Sabendo, ela fica de 1 a 7 de dezembro, mas se estende durante o mês todo, para quem quiser, quem tiver interesse de participar. Camila, só um minutinho. A gente perdeu sua imagem, eu acho que a câmera fechou. Vamos ver se a gente restabelece. Aí, retornamos, super ok. Sim. E quais são as ações planejadas para esse período aqui em Rio Preto, Camila? Nós já começamos, então, na quarta-feira, no dia 1º, fizemos algumas ações em parceria com as unidades básicas de saúde. Então, nós aqui, do Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis, temos um caminhão, uma unidade móvel, que nós andamos por toda a cidade, né? Nesses sete dias, nós fixamos em alguns locais de maior movimento. São na Praça Pública, amanhã nós estaremos na Praça Dom José Marcondes, hoje estivemos na Avenida Mirassolândia, como uma avenida de bastante movimento na cidade. No domingo, estaremos participando da Parada LGBT, que vai acontecer. E nos próximos dias, até o dia 7, estaremos em locais de maior movimento. As unidades básicas de saúde também, além de proporcionar o teste dentro das próprias unidades por demanda espontânea, elas também se organizaram para fazer algumas ações que a gente chama de extra-muros, sair das unidades em busca da comunidade. Em baile de terceira idade, grupos de jovens, instituições de ensino, supermercados, tem vários locais que estão organizados já para fazer parte dessa campanha. Camila, a campanha busca aí, entre inúmeras ações, intensificar os testes. Há algum tipo de estimativa percentual aí de quantas pessoas talvez já tenham o vírus HIV e não sabem, não têm o diagnóstico? Sim. Estima-se que 4% da população tenha o vírus do HIV. O que a gente faz é uma perspectiva nesses modos, contabilizando toda a população e a gente faz uma busca ativa através dessas ações de diagnóstico, essas ações de testagem para a realização do diagnóstico. Então, estamos em busca, depende do perfil epidemiológico, na verdade, o Ministério traz vários grupos, como homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas em situação de rua, tem uma estimativa maior, mas para a população geral, nós temos uma estimativa de 4%. Certo. Camila, eu tenho alguns dados aqui, dados da Secretaria de Saúde, sobre diagnósticos de HIV aqui no município. Em 2020, foram 145 registros. Em 2021, até 24 de novembro, 148. A maior parte desses casos se concentra aí entre os jovens de 20 a 29 anos. Vocês que trabalham com essa questão, alguma razão que explique isso concentrado entre os jovens, as políticas e as campanhas de orientação não acompanharam essa questão geracional? É possível. Na verdade, o jovem, são várias as questões. O jovem, ele não tem acesso àquela AIDS que matava tanto, né? Eles não viveram aquela época que a AIDS matava. Os jovens têm, por ser uma doença sexualmente transmissível, o jovem tem um comportamento sexual mais expositivo, ele tem menor responsabilidade em prevenir, né? Não pensa muito nas consequências. Nós temos um público muito grande, portador de HIV aqui no nosso serviço, que contraíram a HIV em festas, em baladas, que com o uso de drogas, com o uso de álcool, intensifica a irresponsabilidade e acaba se arrastando mais, né? Existem algumas respostas a esse público estar mais afetado. Camila, eu tenho também aqui alguns dados sobre os registros de AIDS, casos de AIDS. Em 2020, foram 79 e 2021 dados, até 24 de novembro, 60 casos, aí concentrados em sua maioria na faixa de 30 a 39 anos. Aproveitando esses dados, eu gostaria que você explicasse, para quem talvez ainda não saiba, qual que seria essa diferença de ter o vírus, né? Ser sor positivo e da AIDS, qual que é essa diferença? Quando o resultado do exame dá positivo para HIV, significa que o paciente tem o vírus do HIV. Se ele tem alguns sintomas ou se a imunidade dele está rebaixada para menos de 350, quando a gente faz um exame quantitativo, ele demonstra menor de 350, ele já está caracterizado como AIDS, que é a doença, né? Então, a AIDS nada mais é que a doença causada pelo vírus do HIV. E é esse o momento que a gente não gostaria de diagnosticar os pacientes, né? Então, esse número que você acaba de relatar é um número que há 10 anos era o inverso. A AIDS era maior que o HIV. E hoje nós temos maior HIV do que a AIDS. Isso é ótimo. O que a gente gostaria mesmo é de diagnosticar as pessoas com HIV, reduzir a transmissão, porque você diagnosticando precocemente, você quebra a cadeia de transmissão, e a gente não deixa evoluir esse vírus para a doença, né? Então, é o que a gente chama de diagnóstico precoce. Nosso objetivo, fazendo essas testagens em massa da população, é identificar a pessoa precocemente e tratar o quanto antes. Camila, com base nos números aí de diagnósticos de HIV, a gente vê uma certa estabilidade, considerando 2020 e 2021. E no caso da sífilis, vocês têm notado um aumento nos registros? Como é que está essa situação? A sífilis sempre foi uma preocupação no município. Os indicadores sempre foram altos. A sífilis é para esse tipo de população de maior exposição e com menor preocupação. Normalmente, o indivíduo se preocupa mesmo com o HIV. Não se preocupa muito com a sífilis. E a sífilis é uma contaminação muito mais rápida, de contato mesmo. Então, a pessoa, às vezes, ela está com a sífilis só de brincar o órgão genital com a mão ou com qualquer outra região do corpo, acaba transmitindo. Então, a sífilis é de maior contágio, por isso o indicador é mais alto. O tratamento da sífilis é muito mais rápido também. Então, uma vez identificado, a gente procura tratar a pessoa e parcerias sexuais imediatamente. A pessoa que se diagnostica com sífilis hoje no nosso município, ela trata de porta aberta no mesmo momento que ela recebeu o diagnóstico. E é convocar, sensibilizar dessa pessoa para convocar os seus parceiros sexuais para poder tratar a todos e, assim, quebrar a cadeia de transmissão. Você comentou sobre o tratamento da sífilis. E quando a gente fala em tratamento do HIV, o que o município realiza hoje? Quais os medicamentos oferecidos? O tratamento é todo gratuito? Como é que funciona? O tratamento atualmente é todo gratuito. Desde 2013, o tratamento é para todos. Todas as pessoas que identificam o HIV aqui no nosso serviço, nós já temos um fluxo estabelecido com todas as unidades de encaminhamento aqui para o nosso ambulatório, para a realização imediata também dos exames complementares e, assim, poder iniciar o tratamento. Então, assim, todas as pessoas que diagnosticam saem com o seu tratamento garantido e, uma vez tratando, as estimativas de que em seis meses essa pessoa atinja a carga viral que a gente chama de indetectável. Esse vírus, ele fica tão baixinho no organismo, que a gente fala para o paciente, assim, você tem um leãozinho e esse leão, ele está dentro da jaula. Ele fica ali, guardadinho dentro da jaula, por essa razão ele não transmite mais. Esse dado é um dado muito importante, é, assim, a nossa válvula de escape mesmo, quando o paciente recebe o diagnóstico de HIV e é como uma sentença de morte para qualquer um, por ser uma doença extremamente estigmatizada, né? E o que a gente conversa com os nossos pacientes é isso, assim, vamos pensar que nós vamos conseguir tratar, nós vamos conseguir diminuir essa carga viral a ponto de você não transmitir mais para as pessoas que você tem relações sexuais, né? E isso é maravilhoso para o paciente, isso é maravilhoso, saber que ele não vai ser um risco para o outro é muito bom. Camila, a gente também, quando fala em HIV hoje, fala também de PEP, profilaxia pós-exposição e da PREP, profilaxia pré-exposição ao HIV. Explica para a gente a diferença entre essas duas e há esse tipo de tratamento oferecido aqui também no município? Sim, o tratamento também é oferecido aqui no nosso circo nisso, nós somos referência, tanto para a PEP quanto para a PREP. A PEP, ela já existe há algum tempo, é um tratamento também com antirretrovirais, assim como é feito o tratamento do HIV, e ela acontece quando a pessoa tem uma exposição de risco sexual dentro de 72 horas. Se ele procura o nosso serviço ou qualquer outra unidade de saúde, essas unidades vão direcionar aqui para o nosso serviço, dentro de 72 horas, de 2 a 72 horas de sua exposição, é possível entrar para essa meditação. Ele vai ser acolhido por um profissional de saúde, capacitado, que vai realmente fazer essa triagem junto com o usuário, para identificar se realmente ele está dentro desses critérios. Estando nos critérios, ele sai com essa meditação, é uma meditação que é tomada uma vez ao dia por 28 dias. Depois, esse indivíduo precisa retornar para a avaliação da terapeuta que ter dado certo, vai acompanhar se é uma sorocondorsão. Ele retorna com 30 dias, depois ele retorna com 90, 180 e alta. 180 até porque, através das relações sexuais, ele pode ter contraído também hepatite, então a gente monitora as hepatites também. Então, a PEP funciona dessa maneira, é 28 dias de tratamento, logo ele recebe alta e ele fez uma prevenção. A gente considera a PEP uma forma de prevenção. já fez a exposição, mas a gente ainda consegue reduzir o dano fazendo essa medicação. Já a PEP, que também é considerada uma forma de prevenção, que a gente chama de prevenção combinada, a gente deve incentivar as pessoas de acordo com a sua exposição, a forma que ele está vivendo naquele momento. Tem pessoas que, no momento, estão tendo maior exposição. Como eu disse, tem alguns jovens que vão para a balada e acabam se relacionando com pessoas sem uso de preservativo, acabam se envolvendo com álcool ou outras drogas que o estimulam a manter uma vida mais exposta ao vírus. Essa pessoa, ela pode estar passando por uma fase assim. Ela pode não ser assim a vida toda, ou se por algum tempo ela vai passar dessa maneira, ela consegue fazer essa prevenção. Além do uso do preservativo, que é indispensável, a gente não dispensa o uso de preservativo em nenhum momento, mas ela pode também fazer essa prevenção com a PEP, que também é um antirretroviral. É da mesma maneira que se toma para o HIV, se toma um medicamento para a PEP, que é uma profilaxia pré-exposição sexual. Eu já sei que eu vou me expor, então eu vou fazer uma profilaxia. É possível fazer uma comparação para ficar prático da gente entender como um anticoncepcional. Estou tomando para prevenir a gravidez e a PEP eu estou tomando para prevenir do HIV. É dessa maneira que funciona. A PEP só, com adendo, ela não é indicada para qualquer população. Ele, apesar de ser preventivo, ele é um medicamento e um medicamento bastante agressivo. Então, é necessário fazer um acompanhamento com o infectologista aqui no nosso serviço, com uma periodicidade até próxima, no começo de 30 dias, depois de 90 dias. E vai ser dosados os dosadores do fim, do fígado, para identificar se esse medicamento não está fazendo efeitos colaterais graves na pessoa. Então, ela é indicada para alguns grupos de maior exposição. Camila, a pandemia de Covid-19, de alguma forma, afetou, não sei como foi aí no serviço, o que vocês sentiram? O número de testagens, de diagnóstico ou de acesso ao tratamento? Como é que você vê essa questão? Sim. O serviço, apesar de não ter fechado durante o período da pandemia, nós tínhamos uma parceria muito grande com a atenção primária, que aqui no município houve uma necessidade de reconstrução. Essas unidades viraram unidades respiratórias, algumas tiveram que fechar para dar conta de toda a demanda das unidades respiratórias. Então, a população geral que a atenção primária antes acessava, durante o período de pandemia, ela deixou de ser acessada. A população de maior vulnerabilidade, que sempre ficou sob responsabilidade do nosso serviço, não deixou de ser acessada. Porque eles buscam o CPA, eles já têm um hábito mesmo de buscar o CPA todas as vezes que se expõem. Fora isso, a gente tinha também funcionando, como sempre tivemos, os dois programas que são itinerantes voltados a profissionais de sexo e pessoas em situação de rua, que não pararam durante o período de pandemia. Se a gente for analisar os dados de diagnóstico, a gente não vê uma queda tão significativa. Mas os dados de coleta, de realização de teste, os dados são mais significativos, sim, o que caracteriza que houve uma queda importante durante o período da pandemia. Camila, eu queria que você agora contasse para a gente quais são as unidades de saúde aqui do município específicas para atender esses casos. Por exemplo, se alguém deseja fazer um teste, se alguém deseja um aconselhamento, um acompanhamento, quais são as unidades, quais são os complexos que os municípios podem procurar? Aqui no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis, nós temos o CPA, que é na rua Ipiranga, número 291. Aqui nós somos um serviço especializado, estamos de porta aberta só para esse fim mesmo. Agora, as demais unidades básicas de saúde, que são 27 unidades básicas, todas as unidades de todos os bairros, de todos os territórios, funcionam com uma demanda espontânea também, o atendimento, tanto para teste rápido, quanto para teste convencional. O profissional, ele vai avaliar junto ao usuário, qual é a necessidade, se é uma necessidade de teste rápido, se é uma possibilidade de teste convencional, que fica pronto em três dias, é um exame até mais rápido de se fazer, esse indivíduo pode ir sem necessidade de agendamento durante o horário de atendimento da unidade, das 7 às 16 horas, em qualquer unidade. De repente, a pessoa não tem vontade de ir naquela unidade que é pertinho de casa, porque vão me conhecer, eu tenho vergonha, eu não gostaria que falasse sobre a minha procura, ele pode procurar outra unidade. Não há barreiras para testagem sorológica. Tá certo, eu vou reforçar aqui o endereço do CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, Rua Ipiranga 291, Vila Curte. O Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis fica na Rua do Rosário, 1903, Vila Curte também. O telefone, se você quiser ter acesso a essas duas unidades, é o 3211-1410. Camila, a gente está se encaminhando aí para o fim da nossa entrevista, quer deixar algum recado especial para os nossos telespectadores, reforçar o convite, talvez aí para as ações do fim de semana? Isso mesmo, quero deixar um recado para que todos procurem as nossas ações. Estaremos amanhã lá na Praça Dom José Marcondes, que é um evento bem bacana, faremos algumas dinâmicas, vamos fazer um barulho lá na praça para atrair o público, estaremos lá à disposição de todos, temos estimativo de realização de pelo menos 100 testes amanhã, e durante os próximos dias também, todas as unidades estarão com algumas ações voltadas para isso, não para por aqui, o município não faz fixa-vendo apenas do dia 1 ao dia 7 de dezembro, o município faz fixa-vendo todos os dias do ano. Nós realizamos dessa mesma forma que eu expliquei para vocês, por demanda espontânea, teste rápido ou complementar em todas as unidades básicas e aqui no complexo de doenças crônicas, por demanda espontânea a qualquer momento, não é só no mês de dezembro. Tá certo, Camila, muito obrigada pelas informações e até mais, muito obrigada mesmo pela participação. Eu que agradeço. Obrigada.